Oi, pessoal, hoje nós vamos fazer esse biquinho aqui bem facinho, ó. Não precisa contar o caseado por causa desse, desses pontinhos aqui. E agora, nós vamos começar. Eu vou fazer um demonstrativo aqui nesse pano, aqui. Vou usar a agulha 1,25mm e vou usar uma linha de textura Otex 151. Então, você vai começar aqui, ó, como se fosse no seu paninho de prato. Eu vou fazer três correntinhas. Esse aqui nós vamos fazer de três, mas se você quiser, você pode fazer de duas correntinhas. Então, vamos trabalhar os caseadinhos. Então, pra quem não sabe fazer crochê ainda, ó. Então, eu vou fazer o meu até o finalzinho e volto em seguida. Estou finalizando aqui o caseadinho. Mesmo jeito que nós começamos. Agora, eu vou virar e vou fazer uma, duas, três correntinhas. Laço a agulha, faço um, dois, três, quatro pontos altos, ó. Novamente, laço a agulha e faço um, dois, três, o quarto, a gente faz aqui nesse ponto, ó. E assim, nós vamos fazendo até o finalzinho. Tô encerrando aqui, ó, a segunda carreirinha. Vou fazer o último ponto alto aqui, ó. Pronto. Viro novamente e faço um, dois, três pontos altos. Laço a agulha. Nesse pontinho aqui, eu vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Conto três pontos aqui, ó. Um, dois, três. No quarto, eu faço um ponto alto. No ponto vizinho, eu faço um ponto alto. Três correntinhas, laço a agulha, conto um, dois, três. No quarto, eu faço um ponto alto. No vizinho, eu faço um ponto alto. E assim, nós vamos fazendo até chegar no finalzinho. Tô chegando aqui no finalzinho da segunda, da segunda voltinha. Olha, tá ficando assim. Aqui, eu vou contar um, dois, três. No quarto, eu fecho, faço um ponto alto, laço a agulha e faço outro ponto alto aqui. Eu viro, faço uma, duas, três correntinhas, laço a agulha, venho aqui em cima desse ponto e faço um ponto alto. Pronto. Agora, eu faço duas correntinhas. Aqui, nós fizemos três. Agora, nós vamos fazer só duas. Aqui, nós vamos fazer uma, um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas, laço a agulha, venho aqui e faço os três pontos altos. Vou fazendo assim até o finalzinho. Cheguei aqui no finalzinho e agora, eu viro e faço uma, duas, três correntinhas, laço a agulha, venho aqui em cima e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laço a agulha, venho aqui dentro, ó, aqui, ó, e faço um, dois pontos altos, ó. Laço a agulha, venho aqui e faço dois pontos altos. Ó, uma correntinha, laço a agulha, venho aqui, faço um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo localzinho, laço a agulha, vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto alto e mais um. Uma correntinha, uma correntinha, e assim nós vamos fazer até o finalzinho esse trabalhinho. Um, dois, laço a agulha, um e dois, ó. Fiz uma correntinha aqui, vou laçar a agulha e vou fazer um ponto alto em cima desse ponto alto. Laço a agulha aqui em cima, nessa correntinha aqui, ó. Pronto, nas laterais são dois pontos altos, ó. Agora, nós vamos virar, vamos fazer uma, duas, três correntinhas, laço a agulha, venho em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Laço a agulha, vou vir para essa primeira localzinho de ponto alto, ó. E vou fazer um ponto alto e dois. Certo? Laço a agulha, venho pra cá, ó, faço... Não, pra cá, pra dentro, ó. Faço um ponto alto e mais um ponto alto. Laço a agulha, venho pra cá, faço um ponto alto, laço no mesmo local, faço mais um ponto alto, laço a agulha e venho pra cá e faço um ponto alto. Vai ficando assim. Laço a agulha, venho aqui e faço um ponto alto, mais um no mesmo local, laço a agulha e venho pra cá. E assim nós vamos fazendo até chegar na outra lateral. Tô finalizando aqui, fiz um ponto alto e aqui em cima, nessa correntinha aqui, ó, vou fazer mais um ponto alto. Pronto. Vira. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas, vamos lançar a agulha. Vamos em bem aqui, ó. Vamos fazer um ponto alto, laço a agulha, mais um ponto alto. E vamos prender aqui, ó, na direçãozinha, aqui, com ponto baixo. Vamos fazer três correntinhas, vamos lançar a agulha, vamos vir aqui, ó. Vamos fazer um ponto alto e dois. Com as três correntinhas que nós subimos, ficou três pontos altos. E vamos prender aqui. Três correntinhas. Uma, duas, três, laço a agulha, venho aqui, faço um ponto alto, laço, faço mais um ponto alto e prendo aqui. Uma, duas, três correntinhas. Mais um ponto alto, laço a agulha, mais um ponto alto. Prendo aqui. E vai ficando assim. Está ficando assim. E eu fiz os três pontos altos aqui, já finalizando. E vou prender aqui em cima dessa correntinha, das três correntinhas que nós fizemos. Está mais um, uma laçadinha. Corta. E agora, nós vamos guardar essa partezinha por aqui, ó. Bom, pessoal, é isso pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha, pode fazer comentários, que não tem problema. E aí, você vai guardando por aqui, ó. E aí, você vai guardando por aqui, ó. E aí, você vai guardando por aqui. E aí, você vai guardando por aqui. E aí, ó. E aí, ó.